Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Jane. Quer morar nessa casa? Então se inscreve, comenta, fica à vontade, a casa é sua. Eu administro, não é de bagunça não. Para os moradores, muito carinho. Faz aquela gratidão, se inscreve, comenta, e o que? Compartilha, 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 compartilha com todas as pessoas que você conhece. Bem, eu vou começar esse vídeo respondendo a três comentários que eu vi essa semana e que me deixou preocupada. O canal cresceu, eu não tô tendo tempo de ler todos os comentários, mas eu leio o máximo que eu posso. Então, entre esses que eu li essa semana, eu encontrei três comentários que me deixaram preocupada. As pessoas não entendem muito o que é direito. Eu não sei se é a nossa cultura de subserviência, né, porque o brasileiro, ele é subserviente, né? Começa pelo governo. Nós nunca tivemos um governo que respeitasse a população. Nunca, nunca. Então, eu acho que isso diminuiu a capacidade das pessoas saberem quais são os seus direitos. Olha esses comentários que eu li, as pessoas dizendo assim, pessoas diferentes, totalmente diferentes. Eu não, eu não posso fazer nada. Eu já entendi que isso era o destino delas, elas disseram que entenderam. Porque eu não posso, eu não posso ir na justiça, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque a pessoa é um doente, o narcisista é um doente. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, quando o psicopata matar alguém, ele vai pra prisão, ele vai julgado, ele vai a julgamento. Ele é condenado. Quando um louco sai pela rua fazendo um monte de coisa, ele é preso, ele vai pra uma prisão psiquiatra. E por que o narcisista não pode também enfrentar a lei? Qual o problema? Que doença é essa que não pode enfrentar a lei? Mas ele pode fazer tudo o que ele quer? Vocês precisam, quando eu estudava aí no Brasil, tinha uma matéria chamada OSPB, acho que era OSPB, não me lembro direito. Mas era uma matéria que a gente entendia um pouco sobre lei, sobre direitos, sobre o que é ser cidadão, sobre o país, como as regras funcionam. Agora eu soube que não existe mais. Acho que essa nova geração não sabe nem o que é isso. Era a organização social e política do Brasil, um negócio desse. Tinha outras coisas também que a gente aprendia na escola. Não vamos falar disso, não. É o seguinte, qualquer pessoa, independente da sua condição mental ou não, que cometeu um crime. Por quê? Bater é crime, espancar é crime, acusar injustamente é crime, é uma série de coisas que são crimes, né? E você vai ficar esperando o quê? Que o narcisista mate você e depois ele... Você tá morta ou tá morto e você não vai poder se defender e nem dizer o que foi que aconteceu, você não deixou nada registrado, você não deixou um diário, você não deixou nada registrado. E ele vai se safar, né? Porque a mente dele é realmente uma mente criminosa. Então, ele vai se safar. Aprenda uma coisa. Qualquer ato ilícito, qualquer ato criminoso, está sujeito às leis e às ordens de qualquer país. Então, tira da sua cabeça essa história de que você não pode denunciar um narcisista porque ele é doente. O psicopata, ele nasce psicopata. O narcisista, ele é feito narcisista. O comportamento dele se torna patológico porque é uma repetição. Ele vive repetindo aquilo o tempo todo, aquele comportamento. Então, vira patológico. Mas patológico não quer dizer que a pessoa nasceu. O psicopata, ele nasce psicopata porque ele tem um defeito no sistema límbico, no sistema nervoso simpático. E tem um defeito lá que não funciona. Mas ele, quando mata alguém, quando ele espanca, quando ele faz, quando ele acontece, ele vai preso. A mesma coisa pode acontecer com o narcisista. Então, não existe isso não, gente. Tira isso da cabeça, tá? Tira isso da cabeça. Para de ficar colocando, dando vazão às maldades e aos crimes que os narcisistas cometem. Me incomodou a forma como essas pessoas pensam. Talvez por ignorância no assunto, ou talvez por querer amenizar o que elas estão passando. Sabe? Porque a mente já está doente, achando que tem culpa, que são elas que provocam, que são elas que são merecedoras de passar por isso e por aquilo. Tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça. Tá bom? Você não nasceu para passar por isso. Então, tira essa maluquice da cabeça. Que narcisista não pode ser denunciado, não pode ser porque ele é um doente. Isso não existe. Isso não existe. Existem as prisões psiquiátricas, onde as pessoas vão para lá, ficam presos lá se tratando. O narcisista, ele trabalha, ele alcança cargos superiores, ele viaja, ele monta negócios, ele estuda, ele se forma, ele faz pós-graduação, mestrado, doutorado, especializações. É uma pessoa normal, que vive na sociedade, apenas o comportamento dele em relação às pessoas que estão próximas a ele. As pessoas que ele não tem nenhum tipo de interesse, ele usa de técnicas de maldade, de perversidade. Mas se ele tem essa capacidade de gerir, gerenciar a vida dele, por que ele não pode responder pelos seus atos criminosos? Onde é que existe essa lei? Aí no Brasil? Acho que não. Acho que não. Porque no Brasil se pune psicopata e sociopata. Então, né? Entenda uma coisa. Qualquer pessoa, seja doente ou não, cometer um crime, tem que ficar sob a lei. Pronto. Fui clara? Expliquei direitinho? Olha a capacidade que o narcisista tem de transformar a cabeça de uma pessoa. Daqui a pouco vocês vão estar aí escrevendo nos comentários que vocês são culpados ou culpadas dos narcisistas serem como eles são. Daqui a pouco vocês vão dizer que vocês são culpados. Que foram vocês que fizeram eles ficarem assim. Porque uma pessoa que comete um crime contra você e você inocenta ele, você está dizendo que você foi responsável pelo que ele fez. Quando você não aceita, você está dando à pessoa a responsabilidade que ela tem dos seus atos. Mas quando você aceita, você pode ser inserido ou inserida como cúmplice ou como o culpado, um lugar do outro. Então, não fica querendo passar pano quente nem coisas erradas, não. Porque quem apoia, quem cobre, quem alimenta coisa errada é cúmplice. Tá bom? Diante da lei, perante a lei, seja ela qual for, em qualquer lugar do mundo. Não é só aqui não, é no Brasil também. Quando você encobre, quando você concorda, quando você apoia coisas erradas, não importa se é contra você ou contra outra pessoa, ou contra governo, ou contra isso, ou contra aquilo. É errado, é errado, gente. Certo, é certo. Parem de querer ficar dessa subserviência, sabe? De ficar abaixando a cabeça para coisas erradas, de ficar concordando. Às vezes, tem mulheres que dizem assim. Eu aceito isso porque eu nunca trabalhei, porque eu não tenho profissão, porque eu não faço isso, nem faço aquilo. Se você não trabalhou, se você não estudou, se você não faz isso, se você não faz aquilo, e você é obrigada a viver uma vida, né? Ao lado de uma pessoa abusiva, processe o Estado. O Estado é o governo, gente. Entendeu? Processe o Estado. Porque ele não te deu condição nenhuma para você ser um cidadão. Se você não tem capacidade de sair do ambiente abusivo, porque você não tem como sobreviver, e você quer sair, porque tem uns que não tem como sobreviver, mas quer continuar vivendo lá, sabe? Não quer largar o osso. Mas se você quer viver uma vida decente, digna, de um cidadão, processe o Estado. Você pode. Não importa o tempo que vai durar, pelo menos as leis mudam. E o governo passa a olhar essas pessoas mais carentes, mais necessitadas. Tá bom? O que esses narcisistas fizeram com a cabeça dessas pessoas? É de chocar, gente. Uma pessoa achar que não pode procurar a lei para a sua própria segurança, porque o outro é doente. Na minha cabeça não entra essas coisas, não, sabe? Nunca entrou essas coisas de que... Uma pessoa que quebra as regras não pode ser punido por isso ou por aquilo. Qualquer pessoa, gente, cometer uma coisa errada, tem que ficar sob a lei. Eu fico pensando o que é que o narcisista fez com a cabeça dessas pessoas, essa lavagem. Esse não era... Esse não era... Esse não era o tópico desse vídeo, gente. Era outro tópico totalmente diferente, mas... Beijo no coração. Bye!